E aí meus queridos amigos, voltamos com o Mark Survival Evolved É nóis, eu vim trazer esse vídeo pra vocês, pra uma coisa assim que sei lá, pra mim é meio complicada de entender Enfim, vamos dar uma evoluída aqui, porque os últimos vídeos que a gente mostrou era basicamente a gente pegando dinossauros novos, enfim Eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar em questão de evolução de material, enfim Cara, cadê o Dino? Caraca tio, a gente tá sozinho, eu tinha quase certeza que eu tinha pedido pra ele me seguir Oxi Deixa eu acertar um pouco de coisa aqui, porque eu não sei, eu tô muito pesado Metal, soltar isso aqui também Isso aqui eu não posso soltar Vamos dividir isso, eu solto o resto, vamos dividir, solto o resto Dá pra você andar agora? É, dá pra andar Cadê você garotinho? Eu evoluiu alguns, os dinossauros eu passei o nível deles, né, evoluiu um pouco mais Não sei se eu pedi pra ele me seguir ou pra não me seguir, porque ele sumiu Sério, eu fiquei preocupado Oxi O que você tá fazendo aí? Ele tá parado ali Ei, caraca, o que você tá fazendo tio? Ai, ordem, me siga tio Cagou em mim, cara, eu passei mal Mano, isso segue É o nosso aladar aqui Cara, esse dinossauro, pra quem quiser tentar pegar, mano, ele é muito bom Ele te ataca, né, mas ele é muito bom, cara Ele é bonito pra caramba, é melhor que os outros Enfim, vocês deram, deu pra perceber, né, que eu dei uma evoluída Fiz um portão aqui pra nós Só tô me acostumando, porque ele é um pouco pequeno Tá, então eu tô me acostumando ainda de Eu peguei o basicão, né, cara Porque a gente tem que ser, a gente é modesto, né No momento Não, pensei que ele era doido, pensei que ele ia sair Coloquei o que? Movimentação livre? Coloquei movimentação livre não, tio Sei lá, cara, fica aí Ó Você é louco, mano Nossa, isso daqui é outro nível E aí, tio Então, tem bastante gente que não sabe como é que faz essa fordia Tá, ó lá, fordia, ó fordia Normalmente, pra ela aparecer Você tem que abrir o seu menu Seu inventário, normalmente você pode liberar ela no Nos seus É, na Aqui nos engramas Você pode estar liberando ela Mas se você chegar em qualquer lugar e tentar fazer ela Você não vai conseguir Você apertar aqui Pá, vamos lá, eu liberei lá Cadê ela? Que ela não vai aparecer Você tem que vir aqui Perto da fogueira Abrir de novo E ir nos engramas já liberados aqui Aí sim ela vai aparecer Porque um dos requisitos dela É você ter a fogueira Entendeu? Não entendo Não sei porquê Eu não sei lá Mas é o que precisa, entendeu? E precisa de item pra caramba, na verdade Não sei se eu já completei Precisa de 125 É, provavelmente sim Deixa eu pegar aqui Não sei se a gente vai conseguir se mexer Mas Vamos pegar tudo aqui Pegar a madeira também Bom, vamos ver se a gente consegue fazer Se mexer Mexer eu não estou conseguindo já Porque é uma coisa que a gente está precisando Dá pra fazer Pra gente fazer o que, garotão? É, metal fundido Mineral Metal, entendeu? Porque a gente está com essas Essas armas nossas aqui Esse machado Tudo de pedra, cara Esse negócio está difícil O ruim é porque ele quebra muito mais rápido E ele não tira tanta vida Então É melhor a gente já ter É, algo melhor Enfim Entendeu? E é isso aí Beleza, vamos lá Vamos colocar o negocinho ali Aqui Tem alguma coisa aqui? Não, né? Peguei todo Peguei toda a carne E vamos para o segundo andar Ó, eu estou dando uma melhorada Pá, coloquei aqui um Um negocinho É E vamos colocar aqui Eu não sei se tem que Tem que colocar aí perto do Do Da fogueira Não sei Eu acho que não Sei lá Se precisar colocar A gente coloca uma outra fogueira aqui Sei lá, cara Bom Vamos ver aqui Beleza Necessidade De madeira Palha Ou fósforo Como combustível Ponha recursos brutos Para refiná-los É A gente tem fibra Tem palha Vamos pôr palha E vamos pegar o minério bruto aí A gente tem Nós temos metal Na verdade, né? Porque eu quero metal fundido A gente tem metal Mas não é Fim lá embaixo Espero que eu não esteja jogando fora, né? Porque eu lembro que eu tinha metal guardado Metal normalmente você pega com a própria picareta Aqui, eu tenho cinco só de metal Você pega com a própria picareta Na Nas pedras, cara Nas rochas Você vai lá e dá umas Dá umas batidinhas lá Que você já Vamos colocar aqui Para ele refinar E deixa aí Normalmente é assim Você pega, bota Deixa aí Porque a gente precisa de metal fundido Para fazer Algumas coisas novas Entende? Cadê? Cara, é zoado, mano Porque ele não aparece Aqui é o que eu quero Tipo Tipo Os negócios novos, sabe? Machadinho, enfim Eu já liberei aqui Já não sei por que não aparece Eu liberei aqui Olha eles aqui Picareta de metal Tá vendo? Precisa de couro Madeira E precisa de metal fundido Um Saca? E para outras coisas também Porque a gente já liberou Por exemplo Não sei Espada Olha lá Metal fundido Caraca 50 Meu Deus do céu Mas é uma espada, né, cara? Não é qualquer coisa Uma espada Tem uma pistola A pistola precisa de quê? Cara, pistola é uma coisa Que eu provavelmente vou fazer É a mesa do ferreiro Só que você precisa Da mesa do ferreiro Para fazer, tá? Você, ó Tem o metal fundido Mas você precisa Da mesa do ferreiro Então não é basicamente Ter o metal fundido, tá? Tem que ter a mesa A mesa nós temos aqui Para fazer Só que É sacanagem Porque o negócio Também é complicado fazer Cadê? Mesa do ferreiro Precisa de couro Metal Precisa de metal fundido também Mas a gente já pega E faz a outra ali Sei lá A gente faz um esquema aqui É, eu preciso cobrir essa parte E estão lá Eles ali De boas Estão no nível bom ali O para-saldo Estão no nível 44 já Estou conseguindo subir O nível dele De boas Até por enquanto, né? Não está tão difícil Vamos lá Milhar um pouquinho Mais de metal Vamos ver se a gente consegue Até mesmo Aqui, ó Rapidão Porque aqui tem Aquelas piranhas do caramba Cara, para você minerar metal Você precisa ver aqui, ó Caretinha E na sorte, né? Eu peguei bastante metal Já esse tempo aí Mas eu joguei tudo fora Porque ele pesa muito Silex 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 Metal Ganhou metal E ele estourou E não dá para reforçar Porque precisa de palha Mano, esse cara aqui Ele come muito menos Meu Deus do céu Pronto Pegamos a palha Pegamos mais um metalzinho Vamos lá pegar um pouco mais Isso é para quem quer saber Como faz metal fundido, tá, cara? É daquela forma que a gente fez ali Agora para fazer o resto A arma Coisa de metal Você vai da mesa do ferreiro Aí você vai fazendo lá Só que é isso aí, ó Tá vendo? Eu peguei um metal Só depois de bater Nessas pedras É complicadinho Não vem fácil assim não Ó lá, um Ó, dois Já deu dois metais Eu vou voltar Porque está escurecendo E eu não estou com nenhum dinossauro Aqui perto de mim Então Vamos voltar Outra pedrinha Cara, quer ver que vai vir piranha Querendo comer? Nossa senhora Aê Desci para nadar No lugar mais difícil que tinha Para de pegar coisa Porque senão daqui a pouco Eu não consigo andar Ficou bem da hora esse portão, né? Tipo Jurassic Park, né? Vique, vique Jurassic Park Está aqui a nossa plantação Já Quem está acompanhando Está ligado aí, ó Já está Evoluiu bastante Eu já escolhi algumas coisas, tá? Eu tinha pego algumas coisas Eu vou deixar aqui Porque se eu pegar E guardar comigo aqui Ele vai estragar Está aqui ainda Para fundir isso daí Tem mais um metal Porque ele não fundiu ainda Três agora Vou guardar esse metal fundido Vou guardar aqui mesmo Vocês viram Eu acabei de comer De novo Esse cara quer comer Esse cara só come, meu Passar inventário Vou guardar aqui Eu tenho duas caixas, tá? Porque Não sou mais eu Não sou adivinante Sei lá, cara Porque é isso aí Normalmente, cara Quando você não conseguir Colocar alguma coisa No negócio Faz isso daqui Cria uma pasta nova Aceita E joga na pasta Aí depois você vai jogando Tudo no seguinte Em cima dos seus itens Ou na própria pasta Sei lá, cara Eu faço isso porque Não sei Porque o negócio não aparece Coisa para eu colocar E ele fica dando Essas bugadas aí Arco Flecha de tranquilizante A gente já tinha gastado Eu já tenho 37 de novo Já a gente conseguiu Bem Dá uma Retornada Nossa, eu quase caio Cara, vocês ficam suaves Aí, mano Fica suave aí, tio Eu preciso ver como é que eu pego Um dinossauro voador Um pterodáctilo Cara, se vocês souberem Como é que pega Um pterodáctilo Enfim Deixa nas dicas aí Caceta Eu peguei três Fez um Ah, tá É dois pra fazer um Ah, que legal De dois Pra fazer um Eu disse que era um pra um Não, é dois pra um Então, assim A gente vai demorar pra caramba Pra fazer Fazer metal condido aí Tem três É meio complicado, cara E é interessante Porque você tem que Prestar atenção Porque tem bastante coisa Que te ajuda, por exemplo A fazer aquela irrigação Ali na Na parte da É Na nossa plantação É interessante você pegar E fazer esses engramas aqui De pedra horizontal Tá vendo, ó Isso aqui é pra irrigar ele Entendeu E tem outras coisas interessantes Que a gente foca bastante Só no equipamento Na armadura A gente foca nessas coisas aqui Só que tem outras coisas Que são muito boas Você fazer, cara Eu, pra mim, aqui Eu já liberei bastante, né Eu já avancei bastante O que é isso aqui? Ah, é o que eu tô usando Eu já avancei bastante Em algumas coisas Então, pra mim Fica mais fácil Saca Ó, já Preciso fazer uma jarra de água Porque esse cantinho Que eu tô usando Não tá muito bom, não É, já tem espada Tem latrina Tem um monte de coisa aqui, cara Ó, bala simples Tem canhão Só que eu não sei Pra que que eu usaria isso, né Eu não tô no online Eu tô no solo mesmo Só que, bom Sei lá, né Mira Telescópia Não sei pra que que serve No momento, né Em grama Extrator de seiva Barril de cerveja Caixa de pontil grande E sela de anquilo Logo mais Já libera aqui Uma outra armadura Que essa daqui Provavelmente seja De puro metal Nível 37 Só que, cara Vocês viram como que é fácil Extrair metal, né Bem facinho, cara Você tem que ficar Mil, mil anos Pra fazer o negocinho E logo mais Já libera mais coisa Aí a gente vai aumentando Enfim, ó Tem uma outra escada Aqui, sei lá É, a parede de tijolos Que a gente tá usando Por enquanto tá bom Não tá ruim, não Por enquanto tá tudo bem Deixa eu ver se é isso mesmo Que eu tô falando É, eu acho que é isso mesmo É, já até apagou Precisamos de dois Pra fazer um Então a gente precisa De dois metais Pra fazer um Com metal fundido Isso é sacanagem, cara Vai demorar pra caramba Pra gente pegar Pra caramba Pra caramba Deixa eu ver se Eu provavelmente Deve ter guardado Algum metal Com os dinossauros Porque eles são pesados Né, metal Cada três Quatro Você atinge Cinco Brotão Você tem alguma coisa Aí com você? Ele tem madeira Deixa eu pegar essa madeira Aqui Não vou deixar com ele não Não tem Deixa eu ver Algum outro Você, garotão Tem? Deu Você provavelmente não tem Você tem que passar de nível Isso sim Mas provavelmente você não tem Né, porque é só faltar Também O bagulho pesa pra caramba Deixa eu aumentar A sua vida mesmo Vai Eu ia aumentar A sua ataque Mas deixa assim mesmo E o C Tem? Ou C? Deixa eu ver Ahn Verdão Mas isso daqui é interessante Pra mim Pra eu fazer flash Então me dá Que que é isso daqui? Ahn Vértebra de Sauropode Este trovel Prova que Que o seu vale Como um caçador X, não entendi nada Mas a gente vai aguardar Do mesmo jeito Que que é isso daqui? Até mesmo O cheiro Desta flor Faz você ficar Um pouco Irritado Mas eu vou guardar também Não sei o que que é Mas não vou deixar Acordar não É Semente de batata Opa Essa é interessante Pra gente plantar depois Porque a gente Tá plantando Cenoura Tem que esperar A plantação acabar E depois a gente consegue Plantar outra coisa É Nível Pra você subir Deixa eu ver E esses daqui Que a gente tá subindo Cara Se vocês saberem Eu tô deixando eles parados Faz maior tempo Aqui já Eles estão parados Porque eu não tô usando eles não Tá Porque basicamente Cara É assim Quando você começa Você vai começar de um ponto Você vai começar do zero Cara Quando você começar Mano Mantém Pelo menos alguns dinossauros Não gasta tudo Não vai Sair aí Com todo mundo Tentar matar um Sei lá Um espinossauro Um x-rex Cara não dá Não vai dar Mesmo pegando os caras No nível alto Você tem que deixar Pelo menos Todo mundo nível 40 Nível 30 Saca Porque senão Já era Entendeu Porque matar também Um espinossauro Essas coisas Só não sei Que era bastante carne Bastante couro Porque é da hora De arrumar eles Eu não sei como Mas é da hora De arrumar Eu vou ver alguma outra forma Eu não sei se é só arco E flecha Que dá pra tipo Algo mais eficaz Sabe Pra tipo Atordoar Né Porque Sei lá mano Porque senão Eu vou gastar muito Arco e flecha Vocês viram No último vídeo Eu tentando Até tentei né Atirar naquele Brachiosauro O pescoço surdo Pra ver se eu conseguia Domar ele Mas eu gastei Coisa pra caramba Vocês viram que ele nem caiu E ele se curou rapidinho Então não é fácil Saca É complicado mesmo Cacete Eu pensei que você tava fora Há ser que eu fiz De Palha mesmo Cara Porque Eu ia fazer isso daqui Tudo Demora pra caramba Eu fiz duas de madeira só Depois talvez eu mude Talvez eu aumente mais Na verdade Dependendo Tipo Quantos monstros a gente pega Eu não sei como que eu organizo Eles lá dentro Eu sei lá Se eu deixo eles livres Ou deixo assim Dessa forma mesmo Que eles estão Então sei lá Eu tô meio perdido ainda Mas a gente tá evoluindo Deixa eu arrumar um negócio Aqui Pera aí Que eu vou pegar 44 Caraca Eu já tinha 44 E eu não fiz mais Ó Pra quem quer saber Ó A flecha Ó como é que faz Aí a gente pega aqui ó Já faz Esse bagulho de troféu aqui Vou guardar lá na caixa de cima Deixa ele fazer Enquanto eu guardo a caixa de cima É bom ter duas caixas Porque tanto item que eu pego E essas caixas são pequenas Então sei lá Mais pra frente Pode ser que eu pegue uma caixa maior Na verdade eu tenho disponível já Um armário né Pra gente guardar Tanto de comida né Pra guardar Conservar Enfim Mas Preciso de mais espaço Saca Eu não tenho tanto espaço ainda Eu vou aumentar mais pra lá Porque pra cá Não dá pra aumentar Porque como que eu vou Subir o negócio Passar por cima deles né Se eu pegar um pescoçudo Algo do tipo E guardar ele aqui Não vai dar né Então vamos já Precaver né E colocar mais pra lá Eu não posso aumentar mais Pra lá Porque senão não tem sentido Uma hora vai cair Preciso fazer uma base ainda Então tem muita coisa A fazer ainda Tá E como eu tô jogando solo né Porque normalmente Quem joga Arc joga Faz grava Vídeo Enfim Grava em multiplayer né Coop Fica mais fácil né Pros caras se ajudam Eu tô fazendo tudo sozinho Então demora um pouco Tá galera Então Paciência aí Que é nóis Beleza A gente vai seguindo aí Porque é difícil É difícil cara Mas é da hora É da hora Você chega num nível aí Você pensa Porra fiz sozinho Caraca mano É da hora Se você ligar Isso daqui tudo Eu fiz sozinho Saca Então é da hora Você ficar vendo Enfim É legal É legal É legal É nóis É maneiro Cara Deixa eu ver um negócio Pera aí Ô saco Opa Tá descendo Lembrar cara Que é sempre interessante Se pegar os itens Que vem Saca Que desce lá É bom Porque tem bastante coisa Que pode te ajudar Entendeu Então é legal Eu normalmente eu pego Quando eu não tô muito ocupado Assim eu vou lá e pego A gente fez seis Ainda a gente tem Narcoberry Bastante Tem poucas flechas Mas a gente faz do mesmo jeito Pra fazer isso daqui Preciso de palha Ah cara A gente aguarda E a gente tem quanto Já tem quarenta flechas Já mano Até que tá legal Tem três narcóticos ainda Preciso de mais flechas Tá descendo É ele tá descendo Naquela velocidade extrema Ó Ali também tá descendo Aqui também tá descendo Eu não sei diferenciar a cor ainda Tá galera Depende da cor Ele pode ser mais vantajoso Ou não Entendeu Normalmente eu pego ali Tá fácil Entendeu Só que ele vai demorar um pouco Pra descer Ele tá descendo Mas vai demorar Parece que ele tá descendo Um pouco mais rápido agora Eu não sei Vamos lá Pegar ele Vai Nossa Eu pensei que tinha visto alguma coisa Cara Eu tô usando mais o Iguanodonte O Aladar Porque ele é mais rápido O Parasauro Que ele é interessante Tá no início Porque ele é mais fácil de pegar Mas esse daqui é mais rápido Eu não preciso fechar É porque a gente não tá jogando no online Então suave Tá descendo ainda E é da hora cara Sei lá mano Eu curti muito esse dinossauro Lembrando que a qualidade do jogo é Muito boa né Vou deixar ele em espreita né Ó Eu mudo a forma que ele corre Isso é muito legal cara Tem bastante Tem vários Dinos Cara Que você vai mudar A forma De como eles vão correr E como eles vão funcionar Assim ele vai correr mais devagar Você coloca ele 4 Ele corre mais rápido Entendeu? Tem dinossauros e dinossauros Eu prefiro deixar ele assim Assim é meio zurrado cara Eu não lembro o Aladar Assim lembro o Aladar Então eu gosto dele assim Haha É Sei lá cara Eu sou meio brisa Esquece Não presta atenção Não presta assim cara Não presta assim cara Sem 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 Essa daqui parece ser um pouco mais rara A gente tem caixa de plantio média E Um diagrama Uma bússola É A gente pega tudo E vê o que dá Depois a gente usa Se precisar Se não precisar A gente Não voltar Então é legal você prestar atenção No dinossauro que você pega também cara Basicamente você pegar E sair tentando usar Eu deixo ele assim Porque ele é melhor Nossa Que é arriscado Nossa Esse lago aqui Esse rio tem Piranha Então sei lá Meio arriscado Eu prefiro deixar ele De quatro patas Que ele vai mais rápido Isso aí garotinho Agora pra entrar cara Aí entrou Molecão Isso aí garotão Boa Boa Sai Guardar Eu não sei pra que serve esse negócio Mas a gente guarda Tudo que eu pego Eu não sei pra que serve Ainda Que a gente descobre Uma hora ou outra Eu guardo Vou deixar de boas aqui Cadê E eles tão meio apagados Não sei por que Ah A gente pegou O diagrama pra fazer Ah Meu garoto A gente pegou A gente pegou Isso aqui é pra É Não é pra gente A gente não pegou A gente tem os negócio pra Ah mano Vai tomar no cu Por que eu quero isso Guardar Sei lá se eu vou usar É como se eles tivessem Danificados Saca Eles tão danificados A gente tem que arrumar Como se fosse assim E que isso para fabricar Mas não é com Não é fabricar não E galera É isso aí Eu trouxe pra vocês Mais pra saber Algumas coisas Em questão de Modificação de material Entendeu Como tá indo Aqui o procedimento Aqui o processo Da nossa Residência Nós assumimos de Residência E o upgrade Que a gente deu Fizemos ali O portão Enfim A gente precisou De um Sei lá O portão Pra quem quer saber A gente usou Basicamente aqui O portal Não de pedra Eu usei de madeira Porque a gente tem que Se liga no bagulho Olha isso Olha os requisitos 32 Precisa de 280 De madeira De pedra Precisa de 280 De pedra De 140 Pedra é mais difícil Que madeira Não dá não E a gente usou Um portal Uma porta Suave Eles estão No nível bom Estão subindo O Trick O Tracer Up Estão no nível 7 Já cara Ele tá no nível Bem alto O nosso Aladar Ele tá no nível Bom também E eles estão Evoluindo De pouquinho Em pouquinho E é isso aí Galera A gente trouxe Isso daqui Pra vocês Queria mostrar Mais pra como É que tá o processo Mesmo Enfim Deixa aquele like Beleza Compartilha Com seus amigos Se inscreve no canal A gente se vê No próximo vídeo Um abraço Obrigado É nóis Valeu Tchau